Vidas Interrompidas O preço da pressa. Entre carros, ônibus e pedestres, os motoboys se destacam em meio ao caos urbano. A pressa, muitas vezes imposta pela necessidade, transforma-se em um risco constante, ceifando vidas num piscar de olhos. Cada capacete deixado no asfalto representa um filho, um pai, um amigo, um sonho interrompido. Afinal, o destino final não pode ser uma linha de chegada interrompida. Uma realidade sobre duas rodas. Os motoboys e a cidade. Os motoboys se tornaram figuras onipresentes nas grandes cidades brasileiras, né? Em meio ao trânsito caótico, eles costuram entre os carros, desafiam o tempo e conectam pessoas e serviços, tipo uma correria só. A rotina desses profissionais é marcada por longas jornadas de trabalho, pressão por prazos e baixos salários. Apesar das dificuldades, muitos demonstram paixão pela profissão. Cabe à sociedade reconhecer sua importância e lutar por condições de trabalho mais justas e seguras. Acelerar para quê? Os riscos da pressa. A pressa, inimiga da perfeição, pode ser fatal, especialmente no trânsito. A pressão por entregas rápidas, junto com o trânsito caótico, leva muitos a cometerem imprudências. As consequências, muitas vezes, são trágicas. Acidentes graves, lesões irreversíveis e até mesmo a morte. A prudência, por outro lado, salva vidas. É preciso ter consciência de que a pressa é um inimigo silencioso, que se alimenta da imprudência e ceifa vidas sem dó nem piedade. Rodando com segurança Dicas para os motoboys Pilotar uma motocicleta exige atenção redobrada e responsabilidade. Não é brincadeira, não. O capacete, item obrigatório por lei, é o principal equipamento de segurança. As roupas também merecem atenção. Calças compridas, jaquetas com protetores, luvas e botas oferecem proteção extra. Manter a motocicleta em perfeitas condições de funcionamento é essencial. Respeitar os limites de velocidade, manter distância segura dos outros veículos e evitar distrações são atitudes que salvam vidas. Adote hábitos preventivos e faça sua parte para um trânsito mais seguro. A profissão de motoboy exige muito do corpo e da mente, As longas jornadas de trabalho e a exposição constante aos riscos do trânsito podem afetar a saúde física e mental desses profissionais. Dores nas costas e nas articulações são comuns, devido à postura inadequada durante a pilotagem. O estresse, a ansiedade e a fadiga mental também são frequentes. Manter uma alimentação balanceada, hidratar-se constantemente e praticar exercícios físicos regularmente são hábitos essenciais, viu? Fazer pausas regulares durante a jornada de trabalho e procurar relaxar a mente também são medidas importantes. Lembre-se, cuidar da saúde é um investimento, não um gasto. Responsabilidade compartilhada Por um trânsito mais seguro A segurança no trânsito é responsabilidade de todos, do pedestre ao motorista de caminhão. Motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres compartilham o mesmo espaço e devem zelar pela segurança uns dos outros. Motoristas devem respeitar os motociclistas, oferecendo-lhes espaço para trafegar com segurança. Pedestres também devem fazer a sua parte, atravessando a rua somente na faixa de pedestres. Adote uma postura responsável, respeite as leis e faça sua parte para um trânsito mais humano e seguro. Políticas públicas A necessidade de ações efetivas A segurança no trânsito, especialmente para os motociclistas, exige ações efetivas do poder público. Investir em infraestrutura adequada, promover campanhas educativas constantes e garantir o cumprimento da legislação são medidas essenciais. A fiscalização rigorosa do cumprimento das leis de trânsito, com a aplicação de multas e penalidades mais severas para os infratores, também é fundamental. A segurança no trânsito é um direito de todos e um dever do Estado. Valorizando a vida Uma mudança de perspectiva Em um mundo cada vez mais acelerado, é preciso ressignificar a relação com o tempo e aprender a valorizar a vida. A busca desenfreada pela produtividade pode nos levar a negligenciar a própria saúde e a colocar em risco a vida. Valorizar a vida implica em fazer escolhas conscientes, que priorizem a segurança e o bem-estar. No trânsito, essa mudança de perspectiva se traduz em adotar um comportamento responsável. Faça sua parte para um trânsito mais seguro e humano. Conclusão Um chamado à ação A realidade dos motoboys nas ruas brasileiras é um reflexo da sociedade em que vivemos, acelerada, desigual e muitas vezes indiferente. As estatísticas de acidentes e o descaso com a segurança são um chamado à ação para todos nós. A responsabilidade não é apenas dos motoboys, mas de cada um de nós. Respeitar as leis de trânsito, adotar práticas de direção defensiva e cobrar políticas públicas eficazes são medidas urgentes. A hora de agir é agora. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais dicas sobre longevidade e bem-estar. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto